Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos proclamar O que nós ouvimos cantando Jesus é o Senhor Repita de todo o seu coração Jesus é o Senhor Sobre todas as situações Aquelas que são boas Aquelas que não são boas Aquelas que te alegram Aquelas que te preocupam Vamos declarar que Jesus é o Senhor Porque o poder está em suas mãos E Ele pode Tirar um bem Até do pior mal que nos aconteça Tudo concorre Para o bem daqueles que amam a Deus Tudo concorre para o bem daqueles Que reconhecem a Cristo Que reconhecem a Cristo como seu Senhor Ele é nosso Senhor Não para nos escravizar E para nossa condenação Ele é o Senhor para nossa libertação Incomparável Incomparável É o nome de Jesus Então diga mais uma vez Jesus Cristo É o Senhor É o meu Senhor O Senhor da minha vida É Jesus Evangelho de São João Capítulo 14 Versículos do 12 Ao 21 Assim nos diz A palavra de Deus Em verdade Em verdade vos digo Quem crê em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai E o que pedir diz em meu nome Eu o farei Afim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedirdes algo em meu nome Eu o farei Se me amais Observareis os meus mandamentos E eu pedirei ao Pai E Ele vos dará um outro defensor Que ficará para sempre Convosco O Espírito da Verdade Que o mundo não é capaz de receber Porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis Porque Ele permanece junto de vós E está em vós Não vos deixarei Deixarei órfãos Eu voltarei a vós Ainda um pouco de tempo E o mundo não mais me verá Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós vivereis Naquele dia sabereis Que eu estou no meu Pai E vós em mim E eu em vós Quem acolhe e observa Os meus mandamentos Esse me ama Ora, quem me ama Será amado por meu Pai E eu o amarei E me manifestarei a Ele Ora, quem me ama Será amado por meu Pai E eu o amarei E me manifestarei a Ele A quem me ama Me manifestarei a Ele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor E olha o título Aqui na Bíblia A tradução da CNBB A vida dos que creem Porque quem crê em Deus Tem uma outra espécie de vida É um outro tipo Se ajuda a compreender É um outro tipo De vitalidade É uma outra força É uma outra coragem É um outro dinamismo É uma outra maneira De proceder É uma outra mentalidade É uma vida Em verdade Em verdade Em verdade Eu vos teco Quem crê em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que essas Porque eu vou para o Pai E o que pedir Diz em meu nome Eu o farei Afim de que o Pai Seja glorificado Se pedir Diz algo em meu nome Eu o farei Olha aqui A promessa de Jesus Para a oração Nós nunca deveríamos Nos escandalizar De que por força de oração Um milagre aconteça Deveria ser o contrário Nós deveríamos ficar chocados Se depois de termos rezado E confiado em Deus Nada acontecesse Mas o milagre A maravilha de Deus A graça derramada O atender Da oração É algo natural Que se aconteça Depois que se reze Depois que se recorra A Deus E aí continua a palavra Dizendo para nós Se me amais Observareis os meus mandamentos E eu pedirei ao Pai E ele vos dará Um defensor Que ficará para sempre Convosco Gente o amor a Deus Nos coloca debaixo De uma proteção Permanente Porque amar a Deus É abrir-se Ao Espírito Santo Para recebê-lo E Jesus diz Eu pedirei ao Pai E ele vos dará Um outro defensor A quem A quem me ama E observa Os meus mandamentos E esse defensor Ficará com essa pessoa Para sempre Ele é o Espírito Da verdade Que nos defende Nos livrando Da mentira Abrindo os nossos olhos E nos dirigindo Por um caminho seguro Como um pai E uma mãe Que protege o seu filho Conduzindo para longe Do perigo Para longe do mal Para longe do assassino Do bandido Daquele que poderia Destroçar o seu filho O pai que ama Tem cuidado Verdade ou não é? Quem ama Tem cuidado Gente Quem ama Cuida Não se trata De querer controlar A vida dos filhos Porque hoje Tem pai Que abriu mão De tudo Por causa De uma falácia Por causa De uma mentira E o próprio pai A própria mãe Acredita Que tem coisas Que ele não deve fazer Porque ele está Controlando A vida do filho Não se trata De controlar A vida do filho Se trata De proteger E educar Quem lhe foi Confiado Aos cuidados Quem ama Cuida Gente Eu fico pensando Na dor E no remorso De um pai De uma mãe Que perde Seu filho Porque Não cuidou Achou que as coisas Iam correr Sempre bem Apesar de não cuidar E depois Se vê Em uma situação Difícil Porque de repente Uma palavra Uma atenção Um cuidado Teria preservado Aquele filho De um desastre De um acidente Da morte Do envolvimento Com uma Má companhia Do começo De um relacionamento Desastroso Deus Cuida De nós Porque Nos ama Deus Ama Você E nunca Nunca Vai deixar De lhe dizer A verdade Porque na verdade Está a sua vida Na verdade Está a sua Libertação Mas olha Quem tem Esse espírito Mundano Essa mentalidade Mundana Esse modo De proceder Mundano Rejeita O Espírito Santo Rejeita O Espírito De Deus O Espírito Da verdade Diz aqui Que o mundo Não é capaz De receber Porque não O vê Não o conhece Não o ama Não o aceita Não o aceita Isso é uma coisa Muito importante Para a gente ter Diante dos nossos olhos Quando o Senhor Nos diz Que é importante Que a gente Obedeça Os seus mandamentos Significa Dar valor E dar vez A verdade Para que a nossa vida Seja uma vida Justa Boa E santa Olha Os maiores Obstáculos A compreensão Da verdade São as mentiras Disfarçadas Da verdade Por isso Por isso Que a gente Vê que Quando Jesus Fala deste mundo Diz que ele Jaz Sob o domínio Do demônio Do maligno Como é que o maligno Ele domina Sobre este mundo Com mentiras Vai levando As pessoas Ao erro Por meio Das mentiras E eu digo A você E sempre Diz Uma boa Mentira É sempre Disfarçada De verdade Uma mentira Para pegar Ela precisa Estar Travestida De verdade Porque senão Ela não cola Então os maiores Obstáculos Para a gente Compreender A verdade São as ilusões Nos quais A gente cai Por causa Da mentira Disfarçada De verdade Dá um exemplo Aí Márcio Há uma mentalidade Nesse mundo Que é Ah você merece Ser feliz Bom merece Merece por que? Porque se a gente Passa a vida Fazendo o que não deve Por merecimento É que não vai ser Porque quem faz Sempre o mal Não é mérito Não estou Aqui rogando praga Não estou dizendo Que a gente não quer Que a pessoa seja feliz Não é nada disso Se trata de merecimento Ela não está fazendo Por merecer E tem Uma mentalidade Diabólica Que põe isso Na cabeça da gente Por que? Porque se eu acredito Que eu mereço Ser feliz Independente do que eu faço Eu continuo Errando E esperando Um resultado positivo Dos erros Que eu cometo Vou viver Minha vida frustrada Me sentindo Injustiçado Porque eu mereço Ser feliz E eu não sou E por que Que eu não estou Sendo feliz? Porque eu estou Indo por um caminho Que só pode trazer Infelicidade Pra mim Você está vendo? Parece uma verdade Você merece Ser feliz Então pra merecer Ser feliz Faça por merecer Pra ser feliz Precisa trilhar Um caminho De felicidade E não Um caminho Que vai Destruindo A vida Da gente E olha Pra nos dar Segurança Nesse caminho O Senhor Nos deu Seus mandamentos Se você Quiser Se destruir Se acabar Faça o contrário Do que mandam Os mandamentos Da lei de Deus Não ame os seus pais Não ame a sua mãe Não os honre Mate Roube Minta Levante Falso testemunho Pra estragar A vida dos outros Pra colocar Como culpado Quem é inocente Pra livrar Aquele que é culpado Em detrimento Do inocente Isso é o falso testemunho Falso testemunho É um testemunho Que você dá Que contraria A verdade Que vai prejudicar Quem não deve É você Não ter respeito Pelo seu corpo Nem pelo das pessoas Transformar as pessoas Em objeto A conta vem Gente A conta vem Depois não adianta Chorar e dizer assim Olha Eu não sou feliz Eu mereço ser feliz E eu não sou Para ser feliz Para merecer ser feliz É preciso fazer por merecer E o que é se fazer por merecer? Pegar o caminho correto na vida Porque você não vai a São Paulo Pegando o caminho que leva ao Rio Você não vai para o sul de Minas Pegando o caminho que leva Para o litoral paulistano É o oposto Entende? Para chegar num lugar Se a meta é a felicidade Nós precisamos percorrer A meta O caminho que nos leva a essa meta Quer ver outra mentira Disfarçada de verdade? É aquela mentira De que a sorte Vai te dar riqueza Eita Essa é das boas Olha quanta gente Vida inteira Meu Deus do céu Jogando na loteria Apostando 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 Acreditando Um dia eu vou ter sorte A sorte vai me favorecer Levou essa expectativa Para a cova Para o túmulo A sorte vai te dar riqueza Não É o seu trabalho Que vai dar É você ser inteligente É você saber economizar É você saber Aonde você coloca O seu suor O seu esforço Sabe? É saber administrar Aquilo que é fruto Do seu trabalho E isso vai melhorar A sua vida Não é? E vai melhorar A vida da sua família Até pensando Sobre a questão Das heranças Que os pais deixam Para os filhos Não é? Um pai deixa Uma herança Para o filho Não é para ele Torrar tudo Ele tem uma responsabilidade Porque essa herança Precisa chegar Nos filhos dele também E nos filhos Dos seus filhos E assim aos pouquinhos A família vai ajudando As gerações futuras Agora quem tem Essa ideia De esbaldar tudo Vai viver sempre Na miséria Vai viver sempre Na pobreza Porque acredita Que é a sorte Que vai dar riqueza Não é Tem gente que acredita Que é a sorte Que vai te dar O amor da sua vida Olha Não arregaça as mangas Para você ver não Não é a sorte Que vai te dar O amor da sua vida Você precisa Se esforçar Você precisa Ir ao encontro Das pessoas Você precisa Se dar A conhecer E precisa Se tornar Uma pessoa Amável Porque o contrário De uma pessoa Amável É uma pessoa Detestável Como é que nós vamos Encontrar E conquistar O amor da nossa vida Se a gente fizer Só o que é detestável Então não é a sorte Que conquista Para a gente Um grande amor Não É necessário Empenho Mas quem ensina Isso Quem ensina Hoje Uma pessoa Para poder Viver um bom Relacionamento A corrigir Os próprios Defeitos Inclusive Defeitos De caráter Porque dependendo Do defeito De caráter Que vá para o casamento Vai acabar Com o casamento Por exemplo Um defeito De caráter É a mentira Terrível Como é que você confia Numa pessoa Que fica mentindo O tempo inteiro Olha gente Ninguém Está isento De mentir Às vezes No susto A gente até Dá uma desculpa Mas depois A gente vai lá E corrige Olha Falei sem pensar Falei guiado Pelo medo Acabei mentindo A verdade é essa E a gente vai e conta Não é? Mas quanta gente Fez da mentira Um estilo de vida Não tem relacionamento Que sobreviva A isso Um defeito De caráter É a infidelidade Pode destruir Um casamento A corrupção Tem de uma pessoa Que está O tempo inteiro Envolvida Com o que não presta Correndo o risco De qualquer hora Ela ser sacada Da família dela Ou por meio De bandidos Ou até pela polícia Então Não se constrói A felicidade Pelos caminhos Da desgraça Mas Hoje Falta A gente ver Esse ensinamento Ser trazido Para os nossos Filhos Parece que se perdeu A mão Em muitos lugares Em relação a isso Uma mentira Disfarçada De verdade É que dá Para a gente ser feliz Manipulando as pessoas Não dá Não dá Porque toda manipulação Tem tempo contado Umas duram mais Outras duram menos Tem gente Que tem uma tolerância Maior em acreditar Mas vai chegar Uma hora Que a pessoa Desperta E você não vai conseguir Mais nada Com ela É uma mentira Disfarçada Da verdade Que a gente Vai ser feliz Quando a gente Encontrar alguém Para nos amar Gente A minha felicidade Não pode depender Disso Porque se eu Depender De encontrar Uma pessoa Para eu ser feliz Eu vou viver A minha vida Infeliz E as vezes Esse tipo De mentira Disfarçada De verdade Se infiltra Até dentro Do meio religioso Até dentro Da igreja Naquela ideia De que você Se você for De Deus Deus vai fazer Tudo o que você quer Não vai Ainda bem Que não faz Não vai Por que Que ele não vai Márcio Porque se você Ama o seu filho Tenho certeza Que você não faz Tudo o que ele quer E Deus Porque te ama Não vai fazer Tudo o que você quer Ele vai fazer Tudo O que for Melhor Para você Muitos Divulgam isso Acreditam Nisso Que se você For uma pessoa De Deus Que nada De sofrido Vai te acontecer Que você Vai ser privado De certos Males E dificuldades Na vida Aí quando a pessoa Topa com Uma perda Uma morte O bebezinho Que nasce Com uma deficiência Entra em desespero E começa a duvidar De Deus Mas é porque Estava acreditando De uma maneira Errada Equivocada Então na prática Na vida Que exige Resultados Coerentes As ilusões Só podem Transformar A nossa vida Por um momento Porque a mentira Tem pernas Curtas A pessoa Só é feliz Enquanto está Enganada É só Até ela descobrir A verdade A mentira Não se sustenta Mais na estrutura Dos nossos valores Nas ideias Que dirigem As nossas decisões As ideias Enganadas Gente Apesar Da mentira Não se sustentar Diante Da verdade As ideias Enganadas Podem ser aceitas Por séculos E olha Pode inclusive Fazer uma família Fazer uma cidade Fazer um povo Inteiro Virar motivo De riso Sufocando As verdadeiras Inspirações Sufocando A verdade Escravizando Os povos Mantendo-os Na mentira Não Tem muito tempo As pessoas Acreditavam Que a terra Era quadrada Ainda tem gente Tentando justificar Apesar Do homem Terido A lua E ter visto A terra Arredondada Tem gente Querendo provar Que a terra É plana O que vai fazer? Isso tem consequências Para a vida Das pessoas Olha O ser humano Vai descobrindo A verdade Vai se esclarecendo E quanto mais próximo Da verdade É mais libertador É para ele Olha Quanta coisa Pôde ser entendida A partir do momento Em que se descobriu Que não era o sol Que girava Em torno da terra É a terra Que gira Em torno do sol Mas essa crença Equivocada Perdurou Por muitos séculos Por causa Da limitação Do ser humano Em compreender Quantas pessoas Acreditavam Que os marinheiros Que iam para o mar Não voltavam Porque tinham sido Devorados Por monstros marinhos Não É porque o mar É traiçoeiro Mesmo Gente E muitas embarcações Se perdiam Mas como é libertador Você se livrar Da mentira É preciso sempre Lutar contra a mentira A força da verdade É tão grande Gente A força da verdade Ela é grande Mas a sua vitória É penosa A sua vitória É suada Mas também Quando vence Ninguém consegue Mais deter Por isso que é de pequenininho Que a gente precisa Educar os nossos Para a verdade Nós precisamos Criar coragem Sobretudo Nós que somos Educadores Que educamos Um povo Que educamos Uma sala de aula Que educamos Uma casa Nós precisamos Criar a coragem De chamar as coisas Pelo nome Pecado Chamar de pecado Mentira Chamar de mentira Chamar de mentira O que é mentira Chamar de pecado Ao que é pecado Porque quando uma mentira É descoberta E denunciada Isso tem valor Tão grande Para a humanidade Quanto a descoberta De uma verdade Quando uma ilusão Cai por terra É libertador Ao nível De uma verdade Que tenha sido descoberta Então nós não podemos Ter dó De libertar as pessoas Das ideias enganadas Das falsas verdades Das mentiras Aí alguém com dó Diz assim Mas tadinha A gente vai falar isso Para ela Ela vai sofrer Sofrido Meu amigo É você manter A pessoa na mentira Você vai deixar De contar Para a pessoa Que ela está Com uma doença grave Que ela está Com um câncer Que é tratável Para não dar susto Nela Ai o câncer Que ela tem É tratável Mas para ela Tratar A gente tem que Contar para ela Só que tadinha Se a gente Contar para ela Ela vai sofrer Ela vai tomar um susto Esse miserável Não ama a pessoa Não quer o bem Da pessoa Descobrir a verdade Gente Não vai tirar Nada da pessoa Vai apenas Lhes acrescentar Então A pessoa progride E a humanidade Também Na medida Em que descobre Os obstáculos Que estavam Escondidos Dela Olha o que Jesus Nos diz Nesta palavra Quem crê Em mim Fará as obras Que eu faço E fará Ainda mais Fará obras Ainda maiores As vezes a gente Pensa que crer É não ter dúvidas Gente Crer Não é Não ter dúvidas Márcio Eu Eu acho Que eu não tenho fé Porque eu tenho dúvidas Eu tenho dúvidas Sobre a existência de Deus Eu tenho dúvidas Se Deus me ama Então eu não tenho fé Meu querido Crer Não é Você Não ter dúvidas Crer É você Confiar Apesar Das dúvidas Que você tem Vou falar Olhando pra mim É importante A gente olhar Pra gente Não é Você tem certeza Márcio Absoluta Da sua salvação Não Não tenho Eu confio Em Deus Meu salvador A gente Até desconfia Da nossa salvação Quando a gente Olha pra quem Nós somos O quanto que a gente É Instável O quanto que a gente É frágil O quanto que a gente É facilmente Abatido Pelos Reveses Da vida Abatível Mas quando a gente Olha pra nossa fraqueza Que a gente Olha pra nossa miséria E apesar das dúvidas Que a gente Venha ter Será Meu Deus Que eu vou me salvar Marcio Como é que você pode Dizer uma coisa São Paulo Falou Se ele falou Eu não vou falar Ele dizia Eu tenho receio De depois de ter pregado Evangelho a tanta gente Depois de ter evangelizado A tantos Depois de ter realizado Tantos milagres Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Depois de ter visto Verdadeiros exorcismos De ter participado Daquilo Eu tenho medo De eu mesmo Vim a perder A minha salvação São Paulo Duvidava de si Mas não duvidava De Deus Então crer Não é você Não ter dúvidas Crer é você Confiar em Deus Mais do que Nas dúvidas Que você tem Eu confio Em Jesus Cristo Com todo O meu coração Eu confio Que o melhor Espera Quem caminha Com Deus Eu confio Que a vitória Virá Para aqueles Que se refugiam No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Pode não ser Uma vitória Ao nosso modo Não é uma vitória Que vem pela força Da violência Mas é uma vitória Que vem pela graça É a luz Que se acende Em meio às trevas É a vitória Que vem pelo perdão É a vitória Que dissolve Todo o mal É a vitória Que desfaz As inimizades Não é a vitória Contra as pessoas Mas contra aquilo Que inimizava E destruía As pessoas Então Não é você Não ter dúvidas Amigo É você confiar Na bondade De Deus Acima de todas As dúvidas Que você tem É confiar Que nos foi dado Um salvador E que no nome Deste salvador A nossa salvação Está garantida Está garantida Olha A pessoa sábia Tem dúvidas Até mesmo Em seus melhores momentos Quem é sábio Desconfia Quem é sábio Duvida Porque a sabedoria Também Ela é construída Por meio de perguntas Nossa Senhora Buscou esclarecimentos A Virgem Maria Ela põe diante de Deus A sua dúvida Não como contraponto Contraposição Ao que Deus lhe pedia Mas para Tomando posse De uma verdade Mais profunda Aderir a ela Ainda com mais Concretude A verdade Real Ela é sempre Acompanhada Por hesitações Você sabia? Se eu não pudesse Hesitar Eu não poderia Crer Eu tenho que Ter a liberdade Para duvidar Para eu ter fé Se eu não puder Escolher Eu não tenho fé Porque a fé É a confiança Apesar da possibilidade Do erro A gente confia Em Deus Apesar De corrermos O risco De um equívoco Então quem Apesar das dúvidas Se mantém Fiel a Jesus Vê milagres Acontecerem Isso é verdade Quem é Fiel a Jesus Apesar Das suas dúvidas Aos poucos Vai perdendo Essas dúvidas Porque de dia Para dia Deus vai renovando A sua graça Em nossa vida E nós vamos Testermunhando Verdadeiros milagres Essa é a primeira coisa Segundo Quem apesar Das dúvidas Se mantém Fiel a Jesus Diz a palavra De Deus Receberá O Espírito Santo Que qual Uma mãe O adotará O defenderá O defenderá Ficará com ele Para sempre E o guiará Cada vez mais Para a verdade Que Deus nos manifestou Na sua palavra Não é isso que Jesus Está dizendo Para nós Quem For fiel A Cristo Obedecendo Seus mandamentos Na dúvida Você obedece Não é? Hoje quantas pessoas Questionam Sobretudo as matérias Ligadas à castidade Hoje para você Ser uma pessoa Casta Meu amigo Você tem que ser Primeiro uma pessoa De fé Porque quem não for Não consegue Não é? Tem gente Que se abstém De uma vida sexual Mas é por trauma Não é por castidade Então se não tem liberdade Porque o trauma Tirou Então não é castidade Castidade É uma decisão Que eu tomo De obedecendo A palavra de Deus Respeitar o meu corpo Como templo Do Espírito Santo Quem não tem fé Não dá conta disso Não dá Não dá Se você Por fé em Deus For fiel A Jesus Nosso Senhor A palavra de Deus Está lhe dizendo Que você terá Para sempre Ao seu lado Um protetor Poderoso Um defensor De todas as horas Você receberá O Espírito Santo Que igual Uma mãe Adota E cuida Do filho E o guia Para o melhor caminho Assim ele o fará Com você Não é? Por exemplo Cada vez mais Os médicos Concordam Que a amizade O amor Uma boa Companhia Faz a pessoa Viver mais E funcionam Como um remédio Como um tônico Isso é Curam E fortalecem A saúde Os médicos Estão Cada vez Mais Convictos Desta verdade Qual verdade? A amizade O amor E uma boa Companhia Preserva a pessoa Prolonga Sua vida Eu entrevistando Eu entrevistando No programa Que eu apresentava O Papo Aberto Um médico Especialista Em relação Ao Alzheimer Ele dizia pra mim Márcio Melhor remédio De prevenção Contra o desenvolvimento Do Alzheimer É Uma boa Companhia Ele falou Mais do que livros Mais do que você Começar a treinar É fazer as coisas Com o outro lado Do seu corpo Porque quem é destro Aí vai treinar A canhota Que é pra poder criar Novas conexões E tudo mais Muito mais do que isso É você ter uma boa companhia Eu falei Por quê? Ele falou O diálogo Você não tem ideia Do exercício Que é pra uma pessoa Conversar Porque ao mesmo tempo Em que ela está Escutando Ouvindo Decodificando Interpretando Ela já está Tirando as suas conclusões Preparando a sua resposta É um exercício Maravilhoso Além do bem Que isso faz Pra pessoa Então você tem Uma pessoa Em casa Ou tem na família Uma tendência Pro Alzheimer Tenha boas companhias Tenha mais relacionamentos Crie vínculos De amizade Os médicos Estão cada vez Mais convictos De isso Só tem um detalhe Há mais ou menos 2.200 anos A Sagrada Escritura Já afirmava isso Lá em Eclesiástico Capítulo 6 Versículos do 14 ao 17 Isso que é novidade Para alguns Ixi A Bíblia já é antiga Tem milênios O que está escrito lá Marcio? Está escrito assim Preste atenção Um amigo fiel É uma poderosa proteção Quem o achou Descobriu um tesouro Um amigo fiel Preste atenção agora É um remédio De vida E imortalidade Quem teme o Senhor Achará esse amigo Quem teme o Senhor Terá também Uma excelente amizade Me permita Quem teme o Senhor Terá também Um excelente casamento Pois o seu amigo Pois a sua amiga Lhe será semelhante Para a gente concluir O Espírito Santo Antecipa pela fé As futuras descobertas Da humanidade A quem se deixa conduzir Quem se deixa conduzir Pelo Espírito Santo Descobre antes O que a ciência Você só vai provar Você só vai provar depois Permita que o Espírito Santo Conduza você Nesse dia de hoje Senhor Nós tomamos posse Desta palavra Inclusive E principalmente Desta verdade Que está aqui E diz O que pedides em meu nome Eu o farei Afim de que o Pai Seja glorificado no Filho Se pedides algo Em meu nome Eu o farei Se apesar das dúvidas Você confia Você vai ver Milagre acontecer Mas mais ainda Você vai receber O Espírito Santo Que será o seu defensor Em todos os momentos Vamos orar então Vamos juntos Orar agora Pedindo A Jesus Ou pedindo ao Pai Em nome de Jesus Ou pedindo a Jesus Em seu próprio nome Aquilo que nós mais Necessitamos Nesse dia de hoje Peça a Deus Com confiança Mesmo que o coração De certa forma Duvide Confie mais em Deus Do que no seu coração Mesmo que o seu coração Te contradiga Como disse São João Deus é maior Do que o seu coração E sabe o que você precisa Confie mais em Deus Do que nas suas convicções Equivocadas Vamos pedir a Jesus Essa graça Senhor Venha em meus socorros Diante desta palavra Senhor Eu quero lhe dizer Que eu preciso Ser guiado por Ti Que os meus olhos Precisam ser abertos Para a Tua verdade Vem Espírito Santo Salto Amém Amém Amém